Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês como você pode estar verificando a memória disponível no celular de vocês pessoal E bom, eu vou estar testando aqui no Redmi A1 e vou estar mostrando como você pode estar verificando o quanto de memória disponível você vai ter no seu dispositivo, certo? Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo E bom pessoal, para estarmos aí verificando a quantidade de memória disponível que nós temos no nosso dispositivo Primeiramente, vamos estar vendo aqui nas configurações Vai estar clicando aqui Chegando aqui nas configurações pessoal, vamos estar vendo agora nessa opção aqui de armazenamento Como vocês podem ver, aqui abaixo mesmo ele já vai estar dando alguns dados da memória do seu dispositivo No caso ele indica que estamos utilizando 40% e também temos 19.35 GB livres Que no caso aqui seria da memória interna, certo? Mas se você clicar aqui, ele já vai estar mostrando aqui com mais precisão os dados do seu dispositivo Nós estamos usando 13 GB dos 32 GB de armazenamento que nós temos Aqui ele também vai estar mostrando individualmente o quanto cada função do dispositivo vai estar consumindo Aqui no caso o sistema, o quanto ele consome, o quanto aplicativos do celular também vai estar consumindo O quanto de jogos também vai estar consumindo a sua memória do dispositivo Então vai ser basicamente nessa tela aqui que você vai estar verificando o quanto de armazenamento você tem disponível E o quanto que seus aplicativos ou funções do celular também vão estar consumindo do seu dispositivo, certo? Então é bem fácil aí de você estar verificando a memória disponível no celular de vocês O vídeo foi basicamente esse Eu espero que vocês tenham compreendido e gostado E é isso pessoal, valeu! Eu espero que vocês tenham compreendido e gostam de vocês